Olá, você está no canal Caminhos de Luz, buscando iluminação através de caminhos iluminados. Observe suas mãos. Meu avô, com 90 e tantos anos, sentado num banco do jardim, não se movia. Estava cabisbaixo, olhando suas mãos. Quando me sentei ao seu lado, nem notou minha presença. E o tempo passou. Perguntei, enfim, como ele se sentia. Meu avô levantou sua cabeça, me olhou e sorriu. Estou bem, obrigado por perguntar, disse com uma forte e clara voz. Por que então permanece imóvel, simplesmente olhando para suas mãos? Perguntei. E ele respondeu. Alguma vez já olhou para suas mãos? Quero dizer, realmente olhou para elas? Lentamente soltei minhas mãos das mãos do meu avô, as abri e as contemplei. Virei as palmas para cima e logo para baixo. Creio que realmente nunca as havia observado. Queria saber o que meu avô queria me dizer. Ele sorriu e disse. Pare e pense um momento sobre como suas mãos têm te servido através dos anos. Estas mãos, ainda que enrugadas, secas e débeis, têm sido as ferramentas que usei toda a minha vida para alcançar, pegar e envolver. Puseram comida em minha boca e roupa em meu corpo. Quando criança, minha mãe me ensinou a juntá-las em oração. Elas amarraram os cadastros dos meus sapatos e me ajudaram a calçar as minhas botas. Estiveram sujas, esfoladas, ásperas, entrelaçadas e dobradas. Foram decoradas como aliança e mostraram ao mundo que estava casado e que amava alguém muito especial. Foram inábeis quando tentei embalar minha filha recém-nascida. Quando tremeram, quando enterrei meus pais e quando entrei na igreja com minha filha no dia do casamento. E penteiam meus cabelos, lavam e limpam meu corpo. E até hoje, quando quase nada de mim funciona bem, estas mãos me ajudam a levantar e a sentar e ainda se juntam para orar. Essas mãos têm as marcas de onde estive e a dureza de minha vida. Mas o mais importante é que são estas mãos que Deus tomará quando me levar à sua presença. Desde então, nunca mais vi minhas mãos da mesma maneira. Na verdade, nossas mãos são uma bênção. Cada vez que as uso, penso em meu avô e me pergunto. Estou fazendo bom uso delas? Fique em paz quando minha consciência afirma que sim. Que estou usando minhas mãos para praticar o bem, trabalhar honestamente, dar carinho e amparo a quem necessita. Agradeço pelas mãos que ajudam a tornar o hoje um dia melhor. Pra você. Agradeço pelas mãos quequer dinheiro.